Certa vez, em asas de papel Eu tentei voar pra lá do céu Parecia bom, parecia bom Certa vez, a paz interior Explodiu em luz, silêncio e amor Parecia som, parecia som Os dias vêm e os dias vão Quanta saudade em meu coração Eu me lembro de sua voz Te ver subir, te ver no chão Conta esperança em meu coração Eu me lembro de sua voz Certa vez, o sol vestiu azul Como separar o norte e o sul Parecia dom, parecia dom Os dias vêm e os dias vão Quanta saudade em meu coração Eu me lembro de sua voz Te ver subir, te ver no chão Quanta esperança em meu coração Eu me lembro de sua voz Eu me lembro de sua voz Os dias vêm e os dias vão Quanta saudade em meu coração Quanta saudade em meu coração Eu me lembro de sua voz Te ver subir, te ver no chão Quanta esperança em meu coração Quanta esperança em meu coração Eu me lembro de sua voz Quanta esperança em meu coração Eu me lembro de sua voz O que é isso?